Se Deus existe, Deus é uma palavra. Essa palavra é a que nós estamos a passar. Porque nós somos tocadores de rua, nós somos os filhos da rua, atualmente. Mas amanhã somos filhos de Deus e somos todos iguais. Ser músico de rua é uma opção. Todos os homens são livres à nascença. Não tem nada como poderes te sentar e fazer aquilo que tu mais gostas todos os dias. A música para mim é tudo. É a minha vida. Não me acredito no 100% da felicidade. Mas, por exemplo, ver o sol e olhar para a voz já me faz feliz. O homem caçava para passar o dia-a-dia. Eu também sou feliz, às vezes, com um pouco. Se eu pegar na guitarra e ganhar uns cobres e comer. E eu não vou deixar que eu me comam as pontas na cabeça. Eu não vou deixar que eu me congo. Na rua, interação com pessoas. Às vezes, até do mais novo, se calhar. O amor de Subir está a ouvir do que o amor. O público da rua sempre é verdadeiro. A atividade que eu tenho e que eu escolhi, como foi a música, e eu tenho que usá-la como uma arma para andar aqui na galho. People make twists. People make twists. People make twists. Mas repara, o músico que toca na rua é o mesmo músico que toca num pau. Eu acho que não muda nada. Vai, vai, vai!